ME SEGURA SE YOU! ME SEGURA SE YOU! ME SEGURA SE YOU!! ME SEGURA SE YOU! o que está, é que jovem isso conhece eu, esse é que é jovem? Eu estou conhecendo eu, olha aí eu estou conhecendo eu, o que? eu estou conhecendo eu? Eu estou conhecendo eu Eita Eita Você não vai ver você Onde você Eita Eita Você não vai ver você Onde você vai Onde você vai